E agora a gente tem uma entrevista muito especial aqui no nosso programa Revista Meio Norte, inclusive um assunto que foram vocês de casa que pediram pra gente falar. Gravidez silenciosa. E a gente tá recebendo aqui esse maravilhoso médico, um grande amigo da gente aqui também, super parceiro, Jailson Costa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer enorme, tá? Olha, hoje a gente vai falar sobre esse assunto e o doutor Jailson vai explicar um pouquinho melhor pra quem tá em casa sobre essa gravidez, né, que muitas vezes pega mulheres aí de surpresa, né, doutor Jailson? Aquela gravidez silenciosa. E aí eu queria saber, essas mulheres que acabam descobrindo ali já no finalzinho da gravidez ou até mesmo na hora do parto. Como é que pode acontecer isso, hein, doutor? É muito comum? Olha, muito comum não é, tá, Carla? Mas acontece, tá? É uma situação, como a gente falou há pouco, que não é frequente, mas também não é rara, né? E acontecer de mulheres que passam de forma desapercebida, com sintomas que se confundem com outros sintomas do dia a dia, sintomas gastrointestinais, alterações às vezes de mudança corporal discreta, ou porque ela tinha um pouco de sobrepeso, obesidade, ou então sintomas outros, somente gastrointestinais que se confundem. E aquela mulher também que às vezes tem um ciclo menstrual não regular, que a gente chama de ciclos anovulatórios, síndrome de ovário policístico, e situações como essas podem mascarar uma gestação. Ou seja, é possível você estar grávida e não estar sentindo nenhum sintoma ali, né? Sim, sim, claro. Sintomas às vezes que se confundem, na verdade a paciente até pode ter alguns sintomas, só que esses sintomas se confundem com outras situações, que podem ser situações de doença prévia ou situações do dia a dia do universo feminino. Existe algum risco na gravidez silenciosa, doutor Jailson? Olha, o risco principal é de não reconhecer a gestação, né, obviamente, e não ter os cuidados pré-natais, exames, rastreamento infecciosos, né, suplementação vitamínica que são necessárias na gestação. Então você aumenta o risco gestacional e a não proteção com esses suplementos e prevenções, seja de hábitos de vida ou o que a gente chama de prevenção farmacológica, ou seja, que são com remédios. Olha, eu lembrei agora, viu, doutor Jailson, do que aconteceu comigo na gravidez da minha filha, Luísla. Eu usava um Dio, gente. Então, assim, na minha cabeça eu não estava grávida. Por quê? Porque com o Dio eu tinha segurança ali de que eu não engravidaria. Então, para mim foi um choque quando eu descobri que eu estava grávida dela. E olha, minha barriguinha começou a crescer e aí eu fiquei com enjoa, mas eu achava que era por conta realmente do Dio. E como o Dio, ele tem essa questão também da menstruação, que ela pode também desregular, né, doutor Jailson, eu ficava imaginando assim, ah, eu não estou menstruando por causa do Dio, por causa do hormônio. Enfim, eu realmente, foi para mim um susto muito grande. Então, assim, não chega a ser uma... É uma gravidez silenciosa nesse caso? Sim. É também, doutor? Porque tem um diagnóstico tardio de gestação, né? A gravidez silenciosa é toda aquela gestação que evolui, né, próximo da metade ou mais, que não tem um reconhecimento pela própria paciente e nem por um médico, né, que não foi visto por nenhum profissional ou pela própria paciente. E como você falou, alguns métodos contraceptivos, eles têm essa característica de levar a amenorreia, que é a ausência de menstruação. Ou oligomenorreia, que é uma menstruação, é pouquinha, né? Então, essa ausência de menstruação ou a menstruação em pequena quantidade faz com que a mulher não tenha o principal sintoma de gravidez, que é o atraso menstrual. Então, se a mulher não tem um atraso menstrual, ela não vai desconfiar, vai achar que é do método contraceptivo que estava ali, né, que não foi eficaz, e ela está grávida a partir de então. Doutor Jair, isso. A gravidez silenciosa, ela pode estar ligada ao psicológico? Por exemplo, você tem os sintomas enjoo, ganho de peso, mas inconscientemente você ignora aquele conjunto de fatores. Sim, nós temos duas situações, Carla. A situação da gravidez que não existe e a paciente acha que existe, que a gente chama de pseudociese, ou seja, que é uma falsa gravidez. Ou seja, a paciente procura, às vezes, a urgência com todos os sintomas de gravidez, é perceptível o aumento do volume abdominal, a paciente refere náusea, enjooa, ela afirma, porque do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, ela entende que ela está grávida e, às vezes, ela vai à urgência, referindo queixas de gestação. E na consulta obstétrica de urgência ou não, o médico percebe que ela não está grávida, ou seja, é uma gravidez psicológica que nós chamamos, que é chamada pseudociese, que é uma situação patológica do ponto de vista psiquiátrico e deve ser tratada como tal. E existe o inverso, né, que é o nosso tema de hoje, que é essa gravidez que ela, que a paciente ou ela não enxerga, porque esses sintomas se confundem realmente, ou ela também não quer enxergar essa gravidez por outros aspectos, como você pontuou, aspectos de ordem psicológica, né, emotivas, enfim, que podem fazer com que ela retarde esse diagnóstico de gravidez. Então, vamos lá, tem perguntas aqui para o Dr. Jailson, vamos colocar aqui na tela. Minha tia só descobriu a gravidez da minha prima já com 9 meses. Ela disse que não teve nenhum sintoma e continuou menstruando normalmente. E aí, doutor? Possivelmente não é uma menstruação propriamente dita. Menstruação é um fenômeno ginecológico, fisiológico, hormonal, caracterizado pela descamação da cavidade endometrial como um todo, devido ao não chegada de uma gestação. Existem situações ginecológicas e obstétricas, a principal delas são malformações da cavidade uterina, que o útero daquela mulher tem duplicidade de cavidade endometrial. Essa é a principal situação em que a mulher sangra ainda, estando grávida. E esse sangramento é quase regular às vezes, pelo menos um ou dois episódios mensais. E essa situação, a mulher está grávida, mas apresenta sangramento ou uma descamação dessa outra cavidade endometrial que ela tem, devido a malformação congênita que a paciente possui, que nós chamamos de malformação uterina. E existem situações de sangramento do colo uterino. São situações em que a mulher está grávida, a gravidez, o sangramento não é proveniente do intrauterino, e sim do colo uterino. Então, qualquer sangramento presente na gravidez deve ter exame clínico, ginecológico. E isso, possivelmente, fez a tia, dessa pessoa que está perguntando, retardar esse diagnóstico de gravidez, porque ela sangrava pelo menos uma ou duas vezes por mês. Doutor Jair, mas eu fico imaginando, assim, chegar até os nove meses, sem saber que está grávida, eu fico imaginando, assim, porque, por exemplo, eu lembro que quando eu estava grávida, ali nos cinco, seis meses, era muito chute na minha barriga. O bebê mexe muito, né? Então, assim... Mas pode acontecer, né? Pode, pode sim. Acho que a gente sempre pergunta, né? A gente, às vezes, fica até espantado com a notícia que a paciente está com 32, 34 semanas e não ter tido a percepção. Mas, assim, não cabe a nós julgarmos se a paciente tem essa percepção, mais ou menos, né? Da movimentação, da mudança corporal, da mudança da silhueta, da mudança do busto, porque as mudanças corporais, de fato, elas existem. Mas elas não são sempre perceptíveis pela paciente da mesma forma. Ou seja, todas as pacientes não se percebem da mesma forma e a gente também não tem o direito de fazer esses julgamentos. Com certeza. Inclusive, eu tenho uma conhecida que ela era ligada e engravidou. Então, assim, na cabeça dela não era gravidez de jeito nenhum. A mesma coisa que aconteceu comigo quando eu engravidei da Luísla. Eu usava um Dio, então eu não acreditava que eu estava grávida. E ali, quando ela já veio a descoberta mesmo, foi exatamente por causa da barriga crescendo e a criança se mexendo e quando ela viu, estava grávida. ligada. Sim. E essas pequenas mudanças corporais que às vezes acontecem, que para alguns pacientes são mudanças muito grandes e para outros são discretas, às vezes elas podem ser confundidas com um simples aumento de peso, porque saiu da dieta, porque fez uma viagem de férias com a família, aumentou um pouquinho de peso e ela não entende aquilo como uma mudança corporal da gravidez, porque na cabeça daquela paciente ela não tem a mínima possibilidade de estar grávida por estar usando o método contraceptivo ou ter feito uma laqueadura tubar e assim por diante. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Enquanto a pergunta entra aí... Ah, entrou. Minha mãe só descobriu aos sete meses que foi para uma consulta de rotina. Precisa consultar a ginecologista de quanto em quanto tempo? Olha aí, mais um caso, né? Sim. A consulta ginecológica recomendada para as mulheres que têm vida sexual ativa deve ser por uma visita anual, né? A rotina ginecológica preventiva daquela mulher que tem vida sexual que nós recomendamos de regra. Para uma consulta ginecológica, queixas de origem de investigação da prevenção do câncer do coluterino e, obviamente, se tem gestação, ela será detectada se ela estiver acima de quatro semanas. Ok. Mais pergunta? Problemas mentais podem mascarar a gravidez? Minha prima tem problemas de ansiedade e depressão e só descobriu que estava grávida com quase oito meses. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente até falou sobre isso, né? Os dois extremos, né? A pseudociesi, que é essa falsa gravidez e assim como o querer não enxergar a gravidez principalmente por ordens psicológicas, psiquiátricas e emocionais, né? Ou seja, a gravidez não desejada ela é uma gravidez que vai ter o seu reconhecimento um pouquinho mais postergado via de regra. São pacientes que começam o pré-natal de forma mais tardia porque elas, obviamente, a grande maioria, elas negam essa possibilidade de gestação. E é isso. Obrigada, viu, doutor Jailson, pela participação do nosso programa Volta Sempre. Eu que agradeço, Carla. Tá bom?